Estamos aqui na Avenida Porto Seguro, com a Polícia Militar fazendo um aplite, fiscalização de documentos, trabalhando aqui o Correia e o Wagner. Aplausos Aplausos G gebei- новые Aplausos O cabelo oko entende quatro Alô, obrigado, hein? A moto sendo que enxada. é nossa cara ponto com nossa cara ponto com isso